É, é, o vilão dos fluxos, Te levando pro Mandelão PUDER PUDER Mas se romar eu é meu gol de DGS, é meu cosquedo Quando eu boto na PPK tu já fica toda burba Olha só vem vagabundo, aguento o tamanho da rola Pode viver em capiranha, desse jeito aguenta moça Vou te empurrar minha cenoura, na tua xerequinha moça Com MC, MR que elas entram em emoção MR tá cantando e elas entram em emoção Vai, Holanda, você tá no chão Vai, Holanda, você tá no chão Quatro comigo, pelado então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Mas se romar eu, é meu gol de DGS, é meu porceto Quando eu boto na ppk tu já fica toda buba Olha só vem vagabunda, aguento o tamanho da rola Pode vir, vem capiranha, desse jeito aguenta moço Vou te empurrar minha cenoura, na tua xeraquinha, moço Com o MCMR que elas entram em emoção O MR tá cantando e elas entram em emoção Vai Rolanda você tá no chão Então vamo pro quarto comigo pelado Então senta com força da minha piroca Senta, 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 senta Tó putada história Senta, 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 senta Tó putada história